Olá estudante do quinto ano, eu sou o professor Bruno, professor de matemática e juntos nós vamos estudar sobre os números e operações, álgebra e funções. Sobretudo estudar sobre o descritor 21, que é identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Então, vamos começar. Representação das frações em números decimais. Aqui nós temos uma representação da fração sete décimos. Relembrando, fração representa parte de um todo ou partes de vários todos. Aqui representa parte de um todo. Sete décimos. Estou pegando sete de algo que foi dividido em dez partes. Uma outra forma de representar a fração sete décimos é por meio da reta numérica. Aqui eu tenho do zero a um uma divisão de dez partes. Na sétima parte das dez divididas eu posso colocar a minha fração, que também pode ser representada pelo número decimal 0,7. Porque se eu dividir o zero até o um em dez partes, então eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e 0,7, que são sete décimos. Vejamos outro exemplo. Aqui nós temos a fração três quartos. Uma outra forma de representá-la é dividir o intervalo entre zero e um em quatro partes. Exatamente na terceira parte das quatro que foram divididas, eu coloco três quartos. Quando eu divido o zero, o intervalo de zero até um em quatro partes, aqui nós temos 0,75, andando de 25 em 25. 0,25, 0,5 ou 50, 0,75, 0,75 e 1. Essa é uma outra representação que nós podemos fazer das frações. Então, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Abner comprou uma barra de chocolate e dividiu em dez partes iguais, das quais comeu duas, como mostrado na figura abaixo. Outra forma que podemos representar a parte que Abner comeu da barra de chocolate é... Aqui nós temos uma representação fracionária de dois décimos. Dois décimos na forma decimal, eu posso escrever como 0,2. 0,2 é a alternativa A. E assim nós finalizamos o estudo deste descritor. Até o próximo vídeo com mais aprendizagem matemática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.